Foi com muita força que toda a nossa militância esteve presente aqui em Belo Horizonte, no 55º Congresso da ONU. Existem aqueles momentos em que fazemos histórias, e podem ter certeza, esse foi um momento histórico. Foi um momento em que a juventude do PSDB esteve presente com muita força, mostrando de fato e marcando uma posição coerente, mostrando que o Brasil é plural e tem que ser democrático. Infelizmente, o que nós percebemos aqui no 50º Congresso da ONU foi um total desrespeito. Um desrespeito das mais variadas formas. No primeiro dia, nós chegamos na praça de serviço e simplesmente toda a nossa galera foi acuada. Acuada e agredida. Tivemos mulheres agredidas. Em um ato fascista, como eles mesmo falam da gente, mas foram eles que, com ato fascista, pegaram nossas bandeiras e queimaram. Agrediram mulheres, agrediram militantes. O Brasil não precisa mais de radicalismo. E apesar de todos esses problemas, a nossa militância esteve firme e coerente, mostrando a força que quer para o novo Brasil. E fomos ao Congresso. Tivemos aproximadamente 200 delegados devidamente credenciados. E já no dia do domingo, nós tivemos uma força de 148 delegados que elegeram uma diretoria plena qualificada para esse próximo período da ONU. Ao longo da semana, nós vamos ter outras tratativas também para verificar os espaços a mais que nós podemos conquistar. Mas, por um primeiro momento, tendo o PSDB há mais de 10 anos longe dos movimentos sociais, longe dos movimentos estudantis, hoje a nossa militância teve uma grande vitória. E eu quero falar no olho de cada militante que esse movimento não vai parar. Eu quero falar a todos vocês que acreditaram, que lutaram com a gente aqui. Não desistam. Nós vamos à luta cada vez mais fortalecer o movimento estudantil, fortalecer os movimentos sociais, porque toda vez que o Brasil precisa, o PSDB está aqui, firme e forte, propondo soluções e propondo melhorias para o Brasil. Por isso, podem ter certeza, a frase que marcou muito esse Congresso vai ficar eternizada na memória e na lembrança de cada um, de todos os militantes que estiveram presentes aqui e nos acompanharam nas redes sociais, que é uma frase de Fernando Henrique Cardoso. Nós lutamos não é para ganhar no dia seguinte, mas nós lutamos para criar um horizonte de alternativas para o Brasil. Podem ter certeza, amanhã vai ser muito maior.